Eu ia mandar um forte abraço pra minha filha Monique Te amo filha Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Liga em seu celular, tá na caixa postal, já está pra amanhecer Coração tá miúno, apaixonado, quero ele te ver Coração tá miúno, apaixonado, quero ele te ver Por isso eu bebo por ela Por ela Por isso eu choro por ela, não tenho lego de ser E amo ela Por isso eu bebo por ela Por ela Por isso eu choro por ela, não tenho lego de ser E amo ela Sim, manacinho É o vivo Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons, fechando as mesas pra ir embora também Liga em seu celular, tá na caixa postal, já está pra amanhecer Coração tá miúno, apaixonado, quer ele te ver 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 Não tenho vergonha de ser, e amo ela. Segura um ala assim, te amo, filho. Bora, dona Clonice. Dança aí, pia, a rocha. Chegando mais um aí pra você. Abraço especial, Armazém do Geraldo, Vila Planalto, Tio Wilson da Havan, Bado Maranhão, Alô, DI da Havan, um abraço, meu filho. Meu amigo Tom e Bocão, um abraço. Eu moro aqui, você mora aí. Estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, há tanta saudade. Você está lá, porque foi morar, longe da minha cidade. Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir. Toda minha grana, gastei em cartão, pra ligar toda noite pra ti. Foi tudo por amor. São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus para te encontrar. Para te encontrar. Estou indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus para te encontrar. Para te encontrar. Estou indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Abraço especial, meu amigo André, Paulo, Vanderlei. Alô, Reginaldo, meu brother. Um abraço, meu filho. Minha irmã Simone, Marcão, presença nesse show maravilhoso. Meu cunhado Adolfo. Apoio total com os faquera do forró. Ao vivo em Brasília. Eu moro aqui, você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, há tanta saudade, você está lá. Por que foi morar, longe da minha cidade? Eu te amo, você me ama, e a distância não vai impedir. Toda a minha grana, gastei em cartão, pra ligar toda noite pra ti. Foi tudo por amor. São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus para te encontrar. Estou indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. São Paulo é longe, eu vou pegar o ônibus para te encontrar. Estou indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar. Abraço especial, meu amigo Antônio do Salão Big Boys. Alô meu parceiro, abraço. É os faquera do forró, no volume 5, falando de amor. Ao vivo em Brasília, gravado pelo estúdio Imagem Interativa. Show! E desde já agradeceu, nossa amiga Alcione, por ter dado aquele apoio. Essa mulher é louca, tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. Essa mulher é louca e não tem medo do perigo. Ela chega me dá mole bem na frente do marido. Tá usando saia curta, tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. Tá usando saia curta, tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. Hoje é sexta-feira, meu telefone tocou. Ela disse alô amor, disse alô amor. Hoje é sexta-feira, eu vou fazer uma caminhada. Te espero na parada, te espero na parada. Na beira da praia, onde tudo vai rolar. Você vai ficar louca, quando eu te pegar. Na beira da praia, tudo vai rolar. Você vai ficar louca, quando eu te pegar. E vai rolar um flashback, vai rolar beijos na boca. Você vai ficar louca, você vai ficar louca. E vai rolar um flashback, vai rolar beijos na boca. Você vai ficar louca, você vai ficar louca. É os paqueira, ao vivo, é show, é o chame do Brasil. Vem com nós! Essa mulher é louca e tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. Essa mulher é louca e não tem medo do perigo. Ela chega a me dar mole bem na frente do marido. A alça não sai a curta, tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. A alça não sai a curta, tá querendo provocar. Estou chegando lá, estou chegando lá. Hoje é sexta-feira, meu telefone tocou. Ela disse a louva mão, disse a louva mão. Hoje é sexta-feira, eu vou fazer uma caminhada. Te espero na parada, te espero na parada. Na beira da praia, onde tudo vai rolar. Você vai ficar louca, quando eu te pegar. Na beira da praia, onde tudo vai rolar. Você vai ficar louca, quando eu te pegar. E vai rolar um flashback, vai rolar beijos na boca. Você vai ficar louca, você vai ficar louca. E vai rolar um flashback, vai rolar beijos na boca. Você vai ficar louca, você vai ficar louca. Isso é louco, eu sou paquera do rio. E chamei do Brasil. E vem nessa pegada. É gostoso demais, hein? Balança, galera. Todo mundo, um passinho assim, mano. E é os paquera do forró ao vivo. No volume 5, o charme do Brasil. E esse é com os corações chonados, hein? Sozinho no meu quarto Vejo as estrelas no céu Olhando o seu retrato Lembro da nossa lua de mer Como foi bom O tempo que durou O nosso amor Como foi bom O tempo que durou O nosso amor Procuro o seu contato E as lembranças que restou Como é complicado O caso terminado Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim E vem dançar com nós E vem dançar com nós assim, ó Essa pegada é show Forte abraço, morreu pra mim Forte abraço nosso amigo aí Chapulinho Produções Forte abraço, morreu pra mim É o chave do Brasil Sozinho no meu quarto Vejo as estrelas no céu Olhando o seu retrato Eu lembro da nossa lua de mer Como foi bom O tempo que durou O nosso amor Como foi bom O tempo que durou O nosso amor Procuro o seu contato E as lembranças que restou Como é complicado O caso terminado Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Sei que a vida é assim Tudo nela tem um fim Acabou, morreu pra mim Um forte abraço aí pra minha galera de Minas Gerais Segura, São Romão Tô chegando aí Tudo ao Rio Chegando mais sucesso, meu filho É o saqueira do forró O chave do Brasil E agora no volume 5 Um abraço especial Meu amigo Manjão Meu amigo David Da construtora Miranda E numa tarde de domingo Me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão E saí acelerado Fui parar Na porta de um bar Numa tarde de domingo Me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu jipão E saí acelerado Fui parar Na porta de um bar Quando cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa Começaram a me falar Quando cheguei lá Pedi logo uma cerveja Colocar em minha mesa Começaram a me falar Oh meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Oh meu amigo Vê se deixa de revolta Pode ter certeza Que ela vai estar de volta Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta é boa zuda E vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta anda dizendo Que vai quebrar meu gás Será que vai? Será que vai? A garçoneta é boa zuda E vai quebrar meu gás E o telefone do sucesso é 6196601833 Chapolin Produções e Eventos Rebola, rebola E numa tarde de domingo me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu chipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Numa tarde de domingo me bateu uma tristeza E eu comecei a chorar Peguei o meu chipão e saí acelerado Fui parar na porta de um bar Quando cheguei lá pedi logo uma cerveja Colocada em minha mesa, começaram a me falar Quando cheguei lá pedi logo uma cerveja Colocada em minha mesa, começaram a me falar Oh meu amigo, vê se deixa de volta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Oh meu amigo, vê se deixa de volta Pode ter certeza que ela vai estar de volta Será que vai, será que vai A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai, será que vai A garçoneta é boazuda e vai quebrar meu gás Será que vai, será que vai A garçoneta anda dizendo que vai quebrar meu gás Será que vai, será que vai A garçoneta é boazuda e vai quebrar meu gás Ronaldão na guitarra, porta pra quebrar, meu patrão Bora, bora, rebola, 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 vem Esse é bom município, meu patrão Ao vivo em Brasília Joga a mãozinha pra cima, senhor E esse aí pra machucar os corações chonados, hein Falando de amor Seu polícia é que eu separei recentemente E paixão é o todo Será que o senhor me entende? É que os visões tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no carro Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Oração em pedaços Compreenda por favor Que o meu amor me deixou Seu polícia é que eu separei recentemente Que paixão é o todo Que paixão é o todo Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Compreenda por favor E o meu amor me deixou Abraço especial no amigo Berto Forró sustenido Fala sério Abraço especial no amigo Cérebro É o saqueira do forró Fala sério Tô fora Só gosto de mulher experiente Brincadeira tem hora Ah, tô fora Só gosto de mulher experiente Brincadeira tem hora Alô minha amiga Rê Um abraço É o saqueira do forró Falando de amor Fica a dica aí, viu? Chegando mais um sucesso Eu sou nosso saqueira do forró O charme do Brasil E agora no volume 5 Tamo junto, meu filho É por isso que eu falo Tudo posso naquele que me fortalece Você me usa, me abusa Com a sua maneira estranha de gostar Me deu um minuto pra dizer Um segundo pra pensar Eu só sei amar, amar, amar Amar, 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 amar você Eu só sei amar, amar, amar Amar, 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 amar você Amar, amar você E quando a gente estamos juntos É tão gostosa a tua presença Quando você tá ausente Eu sinto falta do teu sorriso Você é tudo, 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 tudo O que eu preciso É meu grande amor Você é meu paraíso É meu paraíso É meu paraíso Ao vivo aqui em Brasília Show de bola Você me usa, me abusa Com a sua maneira estranha de gostar Me deu um minuto pra dizer Um segundo pra pensar Que eu só sei amar, amar Amar, 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 amar você Eu só sei amar, 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 amar você Amar, amar, amar você E quando a gente estamos juntos É tão gostosa a tua presença Quando você tá ausente Sinto falta do teu sorriso Você é tudo, 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 tudo O que eu preciso É meu grande amor Você é meu paraíso É meu paraíso É paixão demais Abraço especial pros nossos promoters Do Piauí, Maranhão, meu amigo Geraldo Produções, do Maranhão Meu amigo Regildo, do Goiás Itamberaí Mais um sucesso novinho dos paquedas do forró No CD Volume 5 Ao vivo em Brasília Amigo Chaco, Rio Produções e Eventos Essa é pra você, viu, véi? Uou! É bola, é bola Alô, mineiro? Você é essa é vergonha, viu? Nem eu viria contar É minha história E estou sofrendo demais Sei que fui canalha Mas arrependi Preciso de uma chance Pra poder seguir Você não merece Você é cara de pau Sai pra rua e deixa ela Passando mal Oiê Sei que fui errado Você tem razão Não aguento mais Ai que vida de cão Não merece esse amor Tá sofrendo Ai que dor Tá doendo Mas vai ter que pagar Não merece esse amor Tá sofrendo Ai que dor Tá doendo Mas vai ter que pagar E o telefone do sucesso é 6196601833 Chapoli, Produções e Eventos Ao vivo em Brasília Direto pra todo o Brasil Vem se apaixonar comigo Vem, vem Vem Nem eu viria contar É minha história E estou sofrendo demais Eu sei que fui canalha Mas arrependi Preciso de uma chance Pra poder seguir Deixa comigo assim Vem Você não merece Você é cara de pau Sai pra rua e deixa ela Passando mal Sei que fui errado Você tem razão Não aguento mais Ai que vida de cão Você não merece Não merece esse amor Tá sofrendo Ai que dor Tá doendo Mas vai ter que pagar Não merece esse amor Tá sofrendo Ai que dor Tá sofrendo Tá doendo Mas vai ter que pagar Não merece esse amor Tá sofrendo Ai que dor Tá doendo Mas vai ter que pagar E aquele forte abraço É que for rock conquistar São Romão, Minas Gerais Valeu garotos Sucesso E aquele abraço Pra galera Piauí Caracol Forte abraço Além Música 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 Amém.